Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Loga, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui pra vocês de Rocket League. E, gurizada, eu estou aqui com o meu Octane ZSR, mano, e estou com o meu controlezinho aqui, porque vamos jogar eu contra a bot. É, mano, só que não vai ser normal, eu vou colocar com o Rumble, eu fiz um teste e ficou... Nossa, nem sei mexer no controle aqui. Eu fiz um teste e eu tava perdendo no teste, mas enfim, fica bem parelho, tá? Vai ser eu contra dois bots usando o Rumble, mano, porque eu no controle sou um lixo, né? Já vamos jogar aqui, vamos colocar 10 minutos, né? E só vamos, gurizada, vamos que vamos, que vai ter gol, vai ter golzinho aqui, mano. Eu tô com o controle, eu sou muito ruim, né? Já falei, enfim. Vamos lá, vamos lá, faz um tempo já que eu não jogo de controle, quer dizer, faz 10 minutos, né? Mas, tipo, antes eu, antes de antes, fazia mais de alguns meses. Achei que o cara ia fazer o gol já. Quem que são os bots que estão comigo? É o Squall e o Buzz. Não, já ferrou. O cara pegou o espinho, mano. O Squall tá... Olha os bots, velho. Tá, eu peguei teletransporte. Tenho que usar esse poder com muita sabedoria. Não! Não! Ai, esqueci de acelerar, meu Deus. Eu podia ter feito esse gol, hein? Eu podia ter feito esse gol. Vou voltar aqui rapidão. E vamos lá, mano, como é que vocês estão? Eu tô muito de boa, tô até concentrado aqui, porque... Vai ser difícil ganhar com o controle de dois bots, mano. É, pra mim, pra mim é difícil. Aê! Dá! Golaço, mano. Se não foi calculado, eu não sei o que foi. Meu Deus. Olha a minha precisão ao pular e acertar a bola. Meu amigo. Vamos lá, uma zero pra mim. Antes eu tava treinando, eu tava perdendo os bots, eu admito. Acho que eu treinei uns dois minutinhos. Pra ver se ficava parelho, sabe? E tava trêszão pros bots. Ou dois... Trêszão, é. Tava trêszão pros bots. Mas vamos lá. É que agora eu tenho dois bots meio burrão, né? O Squaw e o Buzz. E esses aí são ruins. Tenho certeza... Ai, o que eu... O que é? Meu Deus. Meu Deus. Se você tem algum... Algum problema em ver jogadores ruins jogando, eu recomendo você não ver esse vídeo, porque você vai ter uma leve dosezinha de... De ataques. Mano, o cara tá parado. Ah, não tem como dar fake no bot. Mentira, eu que errei a bola mesmo. Vai ser gol. Vai ser gol. O bot não vai pegar. Aí. Meu Deus, mano. Vamos lá. E os bots... Comecei a gravar os bots caíram na pressão. Ah, esse kickoff não. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não admito. Eu não admito uma gol assim do bot. Squall. Do Squall ainda. Vamos lá. Não posso... Errar esse kickoff novamente. Beleza. Meu Deus. Eu não sei acelerar, mano, com o carro, véi. Ah, não. Ah, não, bot. Ó, bot loucaço. Chupa. Vamos, vamos. Vamos. Golaço, mano. Golaço de contra-ataque. Na moral. Dei o save usando o poder, senão eu tomo o gol. E já usei pra fazer o contra-ataque, son. Vai, chuta, bot. Nice. Great pass, bot. Great pass. Ai, mano. Vem pra cá. Pegar o Bush. Eu nunca usei teletransporte com tanta sabedoria como agora. Na moral. Foi muito inteligente na minha parte, na moral. Esse gol eu gostei, esse gol eu gostei. Vamos lá, quatro é um, hein. Ah, Gold Kick Off de novo? Ah, tá trolando. Tá trolando. Não, mas não, 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 não. Gold Kick Off de novo aí, aí os caras gostam de... De ferrar com a minha vida. Dois Gold Kick Off também. Mas beleza. O negócio é não deixar abalar. E seguir o rumo aqui. Meu Deus. Calma, calma. Ai, não. Meu Deus. Meu amigo. Esse poder aqui é o melhor pra mim, mano. Já que eu não sei controlar a bola, com o controle. Esse poder me ajuda muito nisso. Calma, vamos voltar pro gol. Errou. Nossa, driblei o cara. Que golaço. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, o botinho ainda fez... Completou pra mim ali com o socão. Nossa, eu dei um drible ali no cara, eu nem percebi. Vamos lá. 5x2, tô confiando na vitória. Porém, não passou nem metade da partida ainda. Já saiu muito gol. Você é louco. Achei que não ia sair tanto gol assim. Ah, tem que acelerar, né, vagabes? Andar sem acelerar é difícil. Ah, errei. Ah, não. O cara tá com... Tá com furacão. Nossa. Nossa. Que gola. Os bots tão... Os bots tão muito perdidos. Não, não. Na moral, os bots tão muito perdidos nessa partida. 6x2 tá como? Tá de boa, né, mano? Ah, não. Coitado do Buzz. O Buzz nem entrou no jogo ainda. O squad tá jogando sozinho. Meu Deus. Não, não vou humilhar os bots. Nossa. Quase que o bot fez gol contra ainda. Eu ia tomar o gol. Eu ia tomar o gol, mano. Se o cara não gruda. Na moral, eu não ia pegar. Sai. Ah, não. Nossa, mano. 7x2, né? Não tá virando passeio. Já tá virando passeio, mano. Meu Deus. Os bots ainda não entraram no jogo, mano. O Buzz, então... O Buzz nem entrou na partida ainda. Nem sabe o que tá acontecendo. Eu achei que ia ficar pareio, mas... Nessa partida aqui tá suave. Meu Deus. Calma. Ah, o cara vai atirar. Não. Sai. Que que eu... Que... Não. Não, não. Não, aí também eu joguei que sei, né? Eu fiz o gol pro Buzz. Se eu não faço o gol pro Buzz, Ele não consegue fazer o gol. Vamos lá, mano. 7x3. Beleza, tirei. Voltar aqui e pegar o boost. Meu Deus. É o aéreo de controle. É o aéreo com controle. O bot ficou nervoso. Sai daqui. Não. Vamos lá, vamos rápido. Nossa. Ah, não. Mano, esses bots tão muito perdidos. Na moral. Os bots tão muito perdidos. Tão fazendo até gol contra. Mas beleza, né? Isso aí pra mim tá valendo. Agora os bots Tão jogando o que sabem, né? Errou. Ah, o Buzz, o Buzz não vai fazer gol, mano. O Buzz não faz gol se eu não faço pra ele. Meu amigo! Que que eu fiz? Meu... Eu fiz um golaço cagado. Meu Deus. Olha esse gol. Meu Deus. Eu nem queria fazer o que eu fiz. Mas eu acabei fazendo. E foi gol. Os dois indo kickoff aí. Aí é pra ferrar comigo, né? O Buzz ali. O Skull dá o passe e o Buzz erra. Ah, ela aqui não dá pra puxar. Ah, errei. Pegar o Bush. Tá de boa, mano. Tá de boa por enquanto. Calma, vai pro lado. O negócio é sempre guardar o Bush. Não, não, não. Vem, vem. Vem, bolinho. Ah, não. Nossa! Eu quase fiz gol contra com o Katrina. Close one. Pegar o Bush. O negócio agora é manter o resultado. Explodiu o Buzz aqui. Não que faça alguma diferença, né? Porque o Buzz... O Buzz tá fora do... Ai! Ah, não. Não sei nem o que eu tô fazendo. Não, sai daí, Buzz. Ô, Buzz. Ô, Buzz. Nem tenta, Buzz. É, acho bom. Nem tenta. Nem tenta. Calma. Ó, o Buzz vai errar. Aí, ó. Aí, ó. Se pá, dá pra dar até fake no Buzz. Nossa. Não, 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 não. Esse gol, mano. O Buzz acho que é o pior bot que eu já vi. Coitado do Buzz. Vamos lá. Vamos lá. Que off. Tá 10x3, mano. O Squall tá jogando sozinho, mano. O Squallzão da massa. Calma. Nossa, quase que o Squall fez gol, né? Óbvio que é o Squall porque é o Buzz. Ah, errei. Ficou contra. Ficou contra e vai ser do Buzz. Meu, o que que eu fiz? O que que eu fiz agora? Não, não. Essa eu me superei. Eu achei que o bot ia acertar. Eu fiquei brisando total, mano. Chuta aí. Tanks. Vou pegar o Buzz aqui antes que ele me roube o Buzz. Ah, não, Buzz. Ô, Buzz. Tirado o bot. Explodiu o Squall que tava com o espinho. Todo empolgado. Errei a bola. Ah, não. Ah, não. Beleza, deu certo. Não sei como. Os bots tão brincando de congê... Não! Nossa, se fosse pro gol seria uma jogadinha de gênero, hein? Tirar a bolinha. Tô mexendo melhor com o controle, mano. Se eu melhorei ou não, eu não sei. Mas... Calma aí. Ah, errei. Esperar ele vir pra cima. Vem, chuta, chuta. Isso. Vem, Buzz. É o Squall, o Squall. Nossa. Ó o... Ah, tá. Ele foi cu... Ah, bom, né? Vou voltar mais rápido que dá. Tirar a bolinha. Ah, quem é aqui? Qual dos botes que você transportou comigo? Eu não sei, mas onde você vai apanhar? Vai ser o Buzz. Sai daí, Buzz. Tinha que ser o Buzz, né? Não, 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 não. Nossa! Não foi. Ó o Buzz, ó o Buzz. Ó o Buzz fazendo o que sabe. Ó o Buzz fazendo o que sabe. Ah, o Squall foi lá salvar a cagada do Buzz. O Buzz quase fez gol contra, mano. Coitado do Buzz, velho. Pô, deixa eu... Aí, beleza. Ó o Buzz, mano. O Buzz tá... Empolgou. Empolgou. Vem a bolinha. Nossa, gol de ré. Nossa, o Squall é um god, mano. O Squall é muito bom. Ah, não tem como. Não tem como. Ô, Buzz. Me ajuda aí, Buzz. Ah, errei. Tentei calcular. Eu não sei se eu sinto mais pena do Buzz ou do Squall, né? Porque o Buzz tá tentando jogar e não consegue. O Squall tá jogando sozinho. Ó o Buzz, ó o Buzz, ó o Buzz. Nossa. Ah, nem... Nunca da minha vida que eu vou fazer um gol de controle assim. Só bem. Ai. Por quê? Por quê? Últimos 10 segundos... Aí já era. Aí já era. O Buzz começou a jogar só no final da partida. Nossa! O Squall é muito bom, eu já falei, né? O Squall é um god. Nossa, não. Ah, beleza, mano. GG. GG aqui contra os bots. Até bugou o som ali do turbinho. Mano, eu achei que ia dar mais disputado porque eu treinei antes e eu tava perdendo. Mas eu ganhei até de boa aqui no vídeo. Os bots caindo na pressão, caindo na pressão. O Buzz, então, meu amigo. O Buzz só deu trabalho pro Squall, coitadinho. Mas enfim, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. É nóis, mano. Eu tô tentando treinar de controle. Na real não tô, né, mano? Fazia alto tempo que eu não jogava de controle. E eu sou ruim, né? De controle. Deu pra perceber que eu sou muito ruim no controle. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis, Guizarra. Valeu, falou. Aquele abraço. E eu fui. Mais sorte na próxima, Buzz.